Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como é que funciona a instalação para vocês aprenderem a instalar a impressora Epson, essa multifuncional aqui, em Wi-Fi Também vai ter o vídeo da instalação da máquina em si, da instalação das tintas e principalmente, se você quer usar aquela tinta em litro você tem que ter cuidado na instalação para você guardar esses vasos senão você não vai conseguir instalar Gente, a máquina vem com o cabo USB, o cabo de energia, vem com as tintas, certo? Vem um manualzinho também aqui que você pode usar para tirar qualquer dúvida Você vai primeiro tirar os adesivos, né? Eu vou tirar aqui, você vai tirar todos os adesivos da máquina Você já pode levantar, que você vai botar os papéis aqui Aí a gente vai fazer, no momento você não vai ligar o equipamento Você não vai fazer nada, aqui vai ficar tudo no lugar que está aqui Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o drive Você vai, né? No Google, bote lá o modelo que você quer No caso eu vou botar aqui a Epson L3250 Aí você pode digitar drive Que ele vai abrir já na página da Epson Entendeu? Aqui, ó Abriu na página da Epson Aí você vai abrir Geralmente ele reconhece o seu drive O seu sistema operacional Se ele não reconhecer Aí você vai procurar saber se é 32 bits, 64 bits E se é o Windows 10, Windows 11, Windows XP XP não, né? Não se usa mais XP hoje Windows 7, certo? Aí você vai fazer tudo certinho E baixar esse drive Nesse caso aqui, ó Esse aqui é o Windows 7 32 bits, né? Tem 64 bits 32 Ele não reconheceu Eu tive que informar Aí já tem aqui embaixo, ó O drive, certo? Aí você vai fazer o quê? O download Clicou em download aqui Ele vai começar E depois a gente vai começar a instalação Quando você abrir seu computador Aí você clica, né? Aqui eu cliquei no arquivo, certo? Aí ele abriu Isso aqui Aí você vai em executar Aí ele vai começar a abrir E processar o sistema Ele disse que ele faz uma pergunta Aí você pode dar ok Ele vai começar a instalar Aí vai ter o processo A gente vai acompanhar direitinho aqui Ele fala aqui sobre licença Você clica em aceitar Seguinte Aí você vai... No momento agora você vai ligar o equipamento Certo? Então vamos lá A gente vai ligar o equipamento Esse cabo Aqui, ó Esse cabo aqui na parte de trás Aqui é a conexão USB E aqui é a conexão de energia Então você conectou aqui E a gente vai ligar Valeu? Tem que apertar aqui direitinho Para encaixar certo Segura a máquina Que eu estou com a... Para não ficar com as duas mãos aqui Mas eu vou encaixar direitinho E depois ligar na tomada Você vai segurar o equipamento E encaixar direitinho Porque ela encaixa com certa força Valeu? E aqui já está beleza Já conectei ali na tomada E bora lá ligar ela Depois que você ligou lá Ligou a tomada lá A parte de trás certinho O ligou a tomada Você vai ligar a máquina Aqui é a primeira vez Que a máquina está sendo ligada Né? Aí o que a gente vai fazer agora? Abastecer a máquina com tinta A gente vai aqui Pegar esse daqui Que é o preto Né? A gente vai Tem um lugarzinho Que você pode puxar aqui Que ele vai nascar Aqui ó Puxou Tirou aqui Entendeu? Tem uma coisa que você tem que entender aqui Se você for recarregar Essa máquina Com Usando aquele refil de um litro Você não pode jogar esse vaso fora Certo? Você tem que ficar com esse vaso guardado Porque depois você vai recarregar usando ele Não jogue fora Se você só for usar o original Pronto Acabou aqui Pode jogar no lixo Pode descartar Sem problema Vamos carregar ele agora É bem importante Primeiro o preto Depois O amarelo Magenta Ciano Então a gente vai abrir aqui A gente abre aqui Certo? É Não vai ter como você misturar as tintas aqui Certo? Que são encaixas diferentes Então Mas primeiro é o preto Ele agora vai descer a tinta Todinha aí Opa Na parte de baixo aqui ó Vai subindo ó Já tá no meio aqui Vai subir Então a tinta vai sair todinha Já tá quase cheio ó Quando ela acabar Ela vai Tá fazendo um barulhinho aqui Então quando ela acabar Ela vai dar cheio aqui E aí encerra Né? E esse vai fazer nas quatro cores E a gente vai agora na cor Amarelo Certo? A gente vai aqui Abriu Como eu falo É... Tem hora que pode até sujar É suja muito se derramar Então Colocou aqui Deixa... Vai começar a encher aqui embaixo No segundo Tá vendo que o primeiro aqui ó Já encheu Então o segundo já tá começando a subir E ele vai Até o final Tá baixando aqui ó Dá pra ver aqui ó Tá aqui ó E baixando Tá vendo? Então ele vai descendo E vai Né? Enchendo ali embaixo Já tá aqui no Epson Ó Enchendo o carro Né? O do preto sobrou praticamente nada Mas Muitas vezes encheu Então depois você pode Finalizar né? Pra não jogar nada fora Ok? Quem já sabe como era antigamente Né? Que tinta Antigamente os cartuchos Eram com poucos ml Quase nada Não dava nem pra imprimir nada Hoje É botar a mão do céu Agradecer a Deus Por essas máquinas Porque Quem acompanhou As impressoras antigamente Sabia o que é sofrer Em recarregar cartucho Ninguém merecia aquilo ali Mas hoje tem essas máquinas Que Realmente É muito bom Finalizou Se sobrou alguma coisa Você pode Usar depois Não tem problema Vamos fazer isso aqui Com as outras cores Agora o magenta Agora eu vou cortar um pouquinho Pra não ficar demorado Né? O vídeo Então bora lá Magenta Vai ser a mesma coisa Ali embaixo Já começou a encher Ele vai encher todinho E vamos fazer agora No ciano também O magenta Terminou E agora a gente vai pro último Que é o ciano Por último aqui É o ciano Você bota A sequência é preto Amarelo Magenta Ciano E aí Fica tudo Tranquilo Aí você vai ver Que tá subindo aqui Valeu? Eu vou parar agora Pra o vídeo não ficar longo E se como eu falei Se você for Recarregar Usando refil Você Tem que guardar o vaso Agora se você só for usar O original Pode jogar o vaso fora Pode descartar A última tinta Foi carregada É... Isso aqui É pra primeira instalação Do equipamento O equipamento É instalado pela primeira vez Então Nós vamos fazer o que? Carregar a tinta A tinta agora vai sair daqui E vai pra A cabeça de impressão E tem um modo pra fazer Vamos fazer agora Aqui finalizou Na primeira instalação Colocou a tinta Né? Aí a máquina aqui Vai ficar com essa luz Da gota aqui De tinta acesa Ela tá dizendo Que tá sem tinta No sistema E o que a gente faz? A gente vai apertar O botão aqui Stop Apertar por 5 segundos Até o painel aqui A luz verde Piscar Então bora lá Por 5 segundos Começou a piscar aqui Ela vai começar A jogar tinta no sistema E isso vai durar Em média 11 minutos É o que fala o manual Então você vai aguardar Todo esse processo Pra depois Finalizar a instalação No computador Certo? Então vamos Eu vou estar aqui Tá esperando Todo esse sistema aqui Esse processo acabar E quando acabar Eu vou retornar com o vídeo Pra gente fazer Finalização da instalação Olha o barulho Que ela tá fazendo aqui Que ela tá adicionando Tinta no sistema Até chegar a cabeça Pra depois De fazer o teste De impressão Aqui gente É Quando a luz Fica acesa E para de piscar Então O sistema Né? Tô botando aqui O carro da luz O sistema Fiat tá a 100% Então a gente pode Fazer pro próximo passo Aqui a máquina Aperta tudo Jantei todos os instantes Terminei de encher Seguinte Ele vai começar O processamento Ele tá Instalando os drives Né? Falar que tá transferindo O software Ele tá instalando Os drives É Depois ele vai perguntar Se vai ser o Wi-Fi Ou se vai ser USB Eu recomendo As duas instalações Porque Se der um pane No Wi-Fi Aí você usa o USB Entendeu? Você pode deixar o USB Como segurança Ou vice-versa Né? Você pode usar sempre o USB E o Wi-Fi Instalado também No momento Que você precisar Ó É A tecnologia hoje É muito legal Ó O que aconteceu ali Quando a sua máquina Tá ligada E o computador Nesse caso aqui Ele tá conectado Ao Wi-Fi Ele já reconheceu A impressora Certo? Então A gente Ele perguntou ali Produto compatível Com Wi-Fi Encontrado Desde que você conectasse A rede automaticamente O que você faz? Você digita assim Aí ele vai o que? Conectar a impressora Você vai sempre seguir O que é que o computador As perguntas Que ele vai fazer Você vai seguir Essa ordem E aí Tudo vai dar certo Nesse momento Ele tá se comunicando Né? Ele se comunica Com a impressora E Vai fazendo a instalação Né? Isso é muito importante Você tem que saber isso Se sua A rede Wi-Fi É problemática Eu nem recomendo A instalação No Wi-Fi Porque toda hora Fica dando problema E muitas vezes No meio da impressão A internet dá problema Ela dá Ela Ela não termina a impressão Ela imprime metade Metade sai em branco Então É importante A sua conexão Wi-Fi Está funcionando bem Plenamente Né? Bem configurada Se você não sabe configurar Chame alguém que sabe Para a internet Fica trabalhando redondinho Valeu? Aí Mas ele tá Configurando ali Tudo certinho E ao finalizar Eles vão dar ok Ali A gente vai finalizar Ele pede aqui Para você Clicar em modificar Né? Que ele vai assim Configuração automática DHCP É o mais indicado Né? IP estático Se sua rede For IP estático Ou seja Esse computador aqui É final 01 Você tem mais 3 4 computadores 02 03 04 05 E aí você podia Botar a impressora 06 Mas Como é uma rede Aqui mais simples Só vai ter 2 computadores Então você pode deixar Em DHCP Então você clica Em modificar Se dá ok Depois que você Configurou Ele já tá aqui Em DHCP Você vai clicar Em próximo Ele vai finalizar A instalação Né? É um pouquinho Chato a primeira vez Mas isso só faz Uma vez Faça bem feito Que você não vai ter Dor de cabeça Ele mudou a tela Aí Né? É... Verificando o ambiente Ele agora vai Finalizar Instalando os drives Que você quer Ele tem aqui É... Utilitário Scanner Isso é interessante Você vai ter que usar o scanner Você precisa instalar Manuais Se você quiser instalar Manuais Eu não vou querer instalar Manual Epson Photo Você pode deixar Esse computador aqui Não é tão poderoso Vamos dizer assim Então Você não precisa instalar tudo Né? Epson Photo Você pode precisar De algumas coisas Para fazer scanner Então Eu só tirei o manuais Aqui Vai clicar aqui E instalar Aí ele vai começar A instalar Quando voltar A tela Eu volto com vocês Bom gente No meu caso Que é o Windows 7 É... Ele precisou de adicionar Aqui O... Esse... Mais um programinha Aqui, certo? Mas Se eu for o Windows 11 Windows 10 Provavelmente não vai aparecer Essa tela Ok? Mas se for o Windows 7 Vai aparecer A tela Pode clicar em OK E adicionar Valeu? Isso é tranquilo Ele está terminando De instalar aí Para finalizar Aqui Finalizou Vou clicar aqui Em concluir Ele está finalizando A tela aí Né? Aí quando finalizar Eu volto Para o vídeo Não ficar muito longo Né? Porque é um pouco chato Mas como eu falei Está ali bem instalado Para não ter dor de cabeça Pronto gente Aqui O que ele está pedindo agora É a página de teste Se a página de teste Imprimir normalmente A instalação Está OK Se você mandar A página de teste E não imprimir Deu algo errado Aí nesse caso Se você Pode tentar novamente Né? E se não der certo Instale USB Que aí vai funcionar Mas muitas vezes Você quer deixar A tela mais de um computador E entre outras coisas Mas a gente vai fazer agora A impressão de teste E vamos ver Se vai sair Ou não Vai tirar a prova Dos nove agora Eu enviei a impressão de teste A máquina já recebeu E a gente vai sair Aqui agora Vai testar Tanta qualidade Da se a tinta Já foi para a máquina E também A conectividade Certo? Pronto A instalação Ficou perfeita Né? Em Wi-Fi Eu também vou fazer Um vídeo Em USB E o que acontece Aqui ela instalou É... Só dá problema Só vai dar problema Aqui Se você Alterar a configuração Do seu Wi-Fi Então O recomendado É não alterar Se alterar E der problema Desinstala Instala novamente Vai resolver os problemas Também Se você tiver problema De falha na impressão Tem vídeo meu aí Sobre problema De falha de impressão Como você corrige Tá bom? Então você instalou Drive original Você vai ter toda a configuração Mais fácil Ó gente Uma coisa aqui Que você precisa saber Muitas vezes Tem atualização De firme Então Se tiver Você pode Mandar Atualizar o firme Da máquina Certo? Aceita Seguinte Deixa ela ligada Depois que Atualizar o firme Ele pedir Se você quiser Se inscrever Aí na EPSON Entre essas coisas Você pode se inscrever E se não Se você não quiser Ficar Por causa do seu cadastro Aí você pula E finaliza Depois Ela já instalou O firme Você bota aqui Finalizar Já tá finalizando ali tudo Depois se terminar Pronto Aqui ele concluiu tudo Como eu falei aqui Concluir E registrar Registrar Se você quiser Se registrar na EPSON É bom né Se tem um registro Então aqui você conclui Ele vai abrir Aqui uma página Pra você se registrar Eu não vou Me registrar aqui Porque esse computador Nem meu é Quando você clica Com o direito Aqui Você vai aqui Preferências Definições de impressora Isso aqui ó É manutenção Essas coisas Faz nessa parte aqui Né Então quando você precisar Limpeza de jato Essas coisas Nessa página aí Valeu Um abraço Agora Agora eu finalizo o vídeo Valeu Um abração gente Até o próximo vídeo Falando sobre EPSON Pra você que não sabe Eu sou técnico Ricoh Eu sou técnico De copiadora E impressora Essas máquinas aqui Eu não sou técnico Eu só faço instalação Pra algumas pessoas Que são amigos Né Pra minha esposa também Que tem essas impressoras Valeu Um abraço